O povo foi falar do Stênio Garcia, ai ele ficou irreconhecível, que bom, o que vocês não sacaram, é que quando a gente faz uma harmonização facial, não é pra ficar como a gente estava, é pra ser irreconhecível mesmo, é pra gente ter um novo rosto, é pra gente ter uma nova performance, é por isso que a gente faz harmonização. Ele ficou feio? Não, ele não ficou feio, eu, eu adorei a harmonização dele, por quê? Ah, mas ele parece um chinês, gente, gente, olha a foto dele do antes e o depois, se você quer envelhecer com as suas rugas, ok, ninguém tem nada contra, mas respeite quem não as quer, como no caso ele, como no caso eu, ele tem uma mulher nova, ele tem uma mulher bonita, quer dizer, nova, nova, mais nova de cabeça e nova de juventude, de beleza, ele é bonita, você acha que ele, como homem, não gosta de estar bonito, não gosta de estar bem cuidado, não gosta de estar bem pra poder estar do lado de uma mulher como ela? Porque ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher que chama atenção, claro que ele quer, e isso faz bem pro ego da pessoa, é isso que as mulheres, porque 99% das pessoas que fazem comentários maldosos são mulheres, impressionante, né? Impressionante!